Continuando com os problemas de Teresina, os moradores do bairro Pedro Bausi enfrentam um transtorno por causa da falta de estrutura das ruas do bairro. Sempre que chove, a lama invade as ruas e até os comércios da avenida principal. O Raimundo Lima traz as informações. O Pedro Bausi é uma comunidade afastada na zona sudeste de Teresina, um dos bairros da capital piauiense, onde os moradores convivem com a falta de estrutura das ruas durante as chuvas. Toda vez que chove, as ruas do Pedro Bausi ficam reviradas. A avenida principal do bairro é a mais castigada por ser o caminho da enxurrada. Na frente do mercadinho do Elielson, a calçada e o asfalto foram quebrados pela força da água. No local, surgiu uma poça de lama. E não adianta fazer reparos. Já ajeitei, mas não tem jeito não. Eu ajeito, espero no tempo do verão, caso para não chover. Aí quando volta o tempo do inverno, toda vez fica esse buraco. Quando a água escorre, deixa para trás o acúmulo de terra carregada das partes mais altas do bairro. O Diogo preferiu impedir a passagem dos carros na frente do comércio dele. A gente vira até dono do pedaço. A gente bota pedra para não estar passando o carro aí. A gente se sente obrigado a fazer isso. Porque se passar um caminhão aqui, eles vão trazer lama nos pneus e vão deixar o rastro da lama aqui na frente. Então a gente bota a moto na frente, bota pedra, bota tudo aí para poder não passar nenhum caminhão. O que mais melhor é os caminhões, né? Quando eles passam é pesado e aí está a lama todinha aqui para frente. Aqui é o ponto mais complicado da avenida. Por ser a parte mais baixa, todas as águas do bairro descem e se acumulam neste local. Segundo as famílias, quando chove, isso aqui vira uma verdadeira lagoa. Salvador convive com esse transtorno há sete anos sem ver uma solução. Toda vez, toda vez que chove fica assim, deixa ele até aí. Ah, pior porcaria que está aí. Toda vez que chove fica assim. Já entrou água nesse momento? Já, aqui entrou água, aqui entrou água na casa toda. Aqui, ali também, entra água, isso aqui tudo. É tanta areia que dá para botar em caminhão e levar. E é difícil a prefeitura mandar limpar aqui. Um outro problema do bairro são as áreas de risco. Casas foram erguidas em ribanceiras e estão correndo o risco de cair. Outras foram construídas ao lado desse enorme paredão de pedra e barro. Exatamente esta parte final do bairro, que fica aqui nas proximidades desse imenso paredão. E a gente observa logo ali na frente que algumas casas foram construídas bem próximas desse paredão. E em caso de desmoronamento, essas casas serão destruídas. E a nossa produção entrou em contato com a superintendência das ações administrativas descentralizadas da Zona Leste, a Saad Leste. Mas até o fechamento da nossa reportagem não recebemos resposta. Mas o espaço permanece aberto para os esclarecimentos da superintendência. E a gente observa logo ali na frente que as casas foram construídas da Zona Leste, a Saad 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 Leste.